Olá Brasil, eu sou Pedro Pedro Cianfilho, eu estou aqui no município de Miranda, na propriedade do Sr. Anísio, para desmistificar o trabalho que a FUNAI vem fazendo junto com o CIMI, de incitar os indígenas a invadir as propriedades, e a opinião pública toda achando que o proprietário rural é bandido, é mau, é arrogante, é muito rico, é muito poderoso. Então Sr. Anísio, eu queria que o senhor contasse para o Brasil inteiro que a FUNAI está mentindo. Então o senhor conta para a gente as coisas simples da sua vida. Quantos anos o senhor tem? Quase dentro de 90 anos. Que maravilha! E escuta, quantos hectares tem a sua propriedade? Dez. Dez hectares? Ou seja, o senhor é um pequeno produtor. Pequeno. Não é nem um milionário. Ele quer ser pequeno até hoje, eu quero ser grande com meus amigos. Coisa boa, é um prazer para aquele senhor, eu sou seu amigo hoje. Coisa boa. E que ano foi isso? Isso não, foi em 1920. 1920? Então foi disso. 1954 pra cá. 54. 54? Não, 1950 foi antes, 1940 mais ou menos. 40? E os seus meninos, sua família nasceu todo aqui? Nasceu todo aqui. Nós plantávamos, usufruíam tudo daqui. Muito bem. E conta para a gente também, ao longo desse tempo todo, o senhor algum dia, o senhor tirou algum indígena daqui? O senhor matou alguém? Como é que foi a titularidade dessa terra? O cartório te deu documento disso aqui? Tá, tem aí. O senhor algum dia viu alguma aldeia indígena aqui? O senhor tirou algum indígena daqui, algum dia? Não, não. Para tirar daqui eu nunca tirei. Mas o que eles já viram, eu vi. Eles querem tirar o senhor, não é? Eu já viram, eu vou tirar. Fica tranquilo, o senhor não vai sair daqui não, isso aqui é seu. Nós queremos só mostrar para o Brasil, que o Brasil todo hoje tem uma visão equivocada do senhor. Então nós queremos provar quem está mentindo. Ou a FUNAI, ou o senhor está mentindo. Então o senhor olha para aquela câmera e diga para o povo do Brasil, o que é que o senhor espera do Brasil? O senhor espera um Brasil que obedeça as leis, que as pessoas vivam felizes? Ou o senhor espera do Brasil um Brasil que a Dilma está querendo fazer, de invadir isso aqui, tomar propriedade? E mais importante do que isso, eu quero dizer para o senhor o seguinte, vamos supor, isso não vai acontecer, mas vamos supor que aconteça, de os índios invadirem isso aqui, para onde é que o senhor acha que o senhor vai? Meu amigo, eu tenho que falar a verdade, aí é que eu posso comprar uma coisa melhor do que eu vou ter. Eu não sou obrigado a entrar na massa, só tinha tabucado e pau grosso para virar no machado, que cabe com o meu corpo, né? Para onde está formado de capim, pé de manga, casa de material, tanto como duas, criei meu filho tudo bem criado, né? Mas na minha força e com o nosso senhor Jesus, é que está sobre nós. Muito bem, é isso mesmo. E de maneira que eu quero, que eu quero ficar aqui. Eu não quero sair, não tenho vontade de sair. O senhor não vai sair? Não vou sair mesmo. Fique tranquilo, porque a opinião pública agora vai começar a conhecer o Brasil de verdade, e o senhor vai ser protegido pela sua história. Não sou eu que vou te proteger, nem a polícia, nem ninguém. É a sua história, a opinião pública vai perceber que as suas rugas construíram isso aqui. Isso aqui não veio do céu, de graça. O senhor lutou e o senhor merece ter um resultado.